As obras do campus da Universidade Federal de Uberlândia podem ser retomadas em breve. Tudo depende do processo licitatório e documental que será concluído nesta semana para a escolha da empreiteira que estará à frente dos trabalhos. O assessor da reitoria da UFO em Pato de Minas, professor Matheus Gomes, afirmou que com a conclusão desta nova etapa, a construção pode ser concluída em breve. No dia 22 de março, nesta terça-feira, nós recebemos os envelopes das empresas interessadas em participar do processo licitatório para retomada das obras do campus da UFO, Patos de Minas, lá no 30 Paus, a construção do 1APM, que é o primeiro bloco da UFO, Patos de Minas. Então, foram recebidos os documentos, tanto da fase de habilitação, os envelopes da fase de habilitação, quanto da fase de proposta. Então, nessa fase de habilitação, foi avaliado, a partir da abertura desses envelopes, foi avaliado se as empresas concorrentes, foram duas empresas que se colocaram aí na disputa, e nessa fase de habilitação, os pregoeiros, os técnicos dessa parte de licitação, eles técnicos da Universidade Federal de Uberlândia, eles avaliaram se as empresas eram aptas a poder assumir essa obra e dar continuidade para a finalização do 1APM. Essa avaliação documental de habilitação, ela foi feita até na quarta-feira, então na quinta-feira, na quarta-feira mesmo foi no final da manhã, no final da tarde, desculpa, foi protocolado um aviso que as duas empresas, após avaliação documental, estavam aptas, habilitadas a concorrer ao processo, e na quinta-feira abriu-se o envelope das propostas, quinta-feira, no caso, dia 24 de março. Então, abriu-se os envelopes, e como é uma licitação por valor, menor valor global, então a empresa que ofereceu menor valor global para a obra e apresentar a documentação, principalmente relativa à planilha de custos, né, execuível, seria validado, então, para que ela pudesse prosseguir, né, para a etapa de assinatura do contrato junto à universidade para dar continuidade aí à obra do 1APM. Matheus Gomes afirmou também que, apesar da sede própria da UFU não estar efetivamente concluída, o campus de Patos de Minas trouxe conquistas para a comunidade e também contribui para a contratação de profissionais. Eu acho que é importante frisar que a Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, independentemente de ter assumido a sua sede ou não, ela tem 11 anos que ela está na cidade, e nesses 11 anos, eu acho que a gente pode fazer uma retrospectiva rápida e observar que muitos egressos, né, alunos que se formaram na graduação foram absorvidos pelas empresas, então hoje a gente pode falar com propriedade que foi um ganho para a sociedade patense, uma vez que esses alunos muito bem formados pela universidade ingressaram nas empresas, dando aí um aumento da qualidade do emprego, podendo somar aí na parte de recursos humanos, sendo absorvido por todas as demandas que a gente tem no município. Mas além disso, a Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, através dos seus docentes técnicos, né, criaram aí dois cursos de mestrado, ao nível acadêmico, estrito senso, então não é fácil, não é simples você ter um APCN aprovado pela CAPES, e a gente só conseguiu isso porque a gente tem um corpo docente, um corpo técnico qualificado, né, com um potencial de crescimento e um potencial científico muito grande, que foi avaliado muito bem pela CAPES, então conseguimos em 2016, então formando também mestres para serem absorvidos, né, pelas demandas que a gente tem dentro da região de Patos de Minas e por todo o Brasil, hoje a gente tem aí egressos da universidade por todo mundo, né, a gente tem egressos da UF Patos de Minas no exterior, fazendo mestrado, doutorado, trabalhando, né, temos aqui no Brasil também, né, por diversas regiões, então isso é muito importante, primeiro, para a gente saber que a Universidade Federal de Uberlândia, Campos Patos de Minas, ela necessita sim de uma sede para ela poder auxiliar mais ainda no progresso da cidade de Patos de Minas e toda a região, no entanto, não é por isso, né, que nós hoje estamos onde nós estamos, porque a gente não tem a sede, mas mesmo assim a gente conseguiu dar o retorno que a sociedade merece.